O Papa Francisco, dias atrás, falou sobre os celulares dominarem as mesas durante as refeições. Não é um problema isso? Quantas vezes os celulares são predominantes das conversas? Quando as orações se dispersam por barulhos de telefones? O Papa precisar pedir moderação para tudo isso? É sinal que nós estamos reféns ao aparelhinho, né? Então, retirem os celulares durante as refeições, durante as orações, durante os momentos de prazer de família e conversem uns com os outros, conforme o próprio Francisco nos disse. Até mais!